Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal do professor Robson. Olha só, hoje eu trago uma questãozinha de matemática básica envolvendo porcentagem de raiz quadrada que eu coloquei na aba comunidades do meu canal. Fiz uma enquetezinha lá e até o momento que eu estou gravando esse vídeo 7.800 pessoas resolveram essa questão e veja bem, apenas 25% desse total acertaram a questãozinha básica dessa aqui. Aqui, raiz quadrada de 49%. Então se você não resolveu, aperta o pause e tenta resolver. Depois deixa nos comentários aqui o que vocês acharam. Eu vou mostrar a solução passo a passo agora para vocês, beleza? Não esqueça aquele like aí no vídeo. Isso ajuda muito o canal do professor Robson. Se vocês quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Vai lá no meu site, não custa nada. Eu explico tudo passo a passo para você. Chega de papo, vamos para a questão. Olha só. A raiz quadrada de 49%. Pessoal, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Porcentagem é uma razão centesimal. Ou seja, 49% significa 49 sobre 100. Então quando a gente vai resolver uma raiz quadrada de uma porcentagem a primeira coisa que você tem que fazer é transformar a porcentagem nessa fração, nessa razão centesimal. Quando eu tenho uma raiz quadrada de uma fração eu posso separar isso em duas raízes quadradas. Aqui, raiz quadrada de 49 sobre raiz quadrada de 100. Então vamos lá. Raiz quadrada de 49. Qual o número ao quadrado que é igual a 49? 7, não é isso? 7 vezes 7, 49. Então aqui, o numerador da fração é 7. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então ficou 7 décimos. Agora preste atenção nas alternativas. 7 décimos é 7%? É 70%? É 49? É 7? Ou é 70? Veja bem. 7 não é. Porque 7 dividido por 10 não é 7. Temos aqui, a gente já descarta. 70 também não é. Então 49 também não. Porque 7 dividido por 10 não é 49. As únicas opções que sobraram é em porcentagem. Então eu vou transformar essa fração em uma porcentagem. Como eu falei, a porcentagem é uma razão centesimal. Tem que ter 100 aqui embaixo. Então o que a gente vai fazer? Só multiplicar por 10 aqui embaixo e multiplicar por 10 em cima. Tranquilo? 10 vezes 10, 100. Beleza. Já tem o denominador 100. 7 vezes 10, 70. 70 sobre 100, que na verdade é 70%. Então a resposta da nossa questão, a raiz quadrada de 49% é igual a 70%. Aqui que lindo, ó. Resposta correta. Letra B, 70%. Beleza? Se você gostou, quiser tirar um print da tela, tira um print. E se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo. Isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva. Tem muitas aulas legais aqui. Se você quiser saber sobre o meu curso completo de matemática básica, só clicar aqui do lado, você vai direto para o meu site. Eu explico tudo passo a passo para você. Um grande abraço do professor Robson. Espero você na próxima aula.